Eu vou voar Nas alturas contemplar As maravilhas Que Ele mesmo fez Como os anjos Como o ar que eu voarei Até chegar ao céu E ver o meu Rei Seu nome é Santo Santo Para sempre adorarei Ao grande Deus E príncipe da paz O Seu Espírito Santo O Seu Espírito me faz pular Deus poderoso Enche este lugar Não vejo a hora Se o céu chegar O Deus Eu quero encontrar Com grande amor E muita emoção Sentir seu tosse Em meu coração Eu vou tocar Sentir seu tosse Tão melhor Tão melhor O mundo Jogar De Jesus Abre meus braços E sentir sa luz Sua presença Enche este lugar Não posso parar de exaltar seu nome Estou sentindo suas mãos em mim Tocando forte o meu coração Posso voar de tanta emoção Não posso parar de exaltar seu nome Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Eu vou tocar no gosto de Brasil Aleluia, aleluia, aleluia Eu vou tocar no gosto de São Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Eu vou parar de exaltar seu nome Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Tchau, tchau.